Ai, foi estarrada. Nossa! Que salto, perta! É, macho! Tá vindo de coco, meses de... Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, atropela o porco, coitado Ela tá fazendo uma rebelde, hein? Tá Cansou a pequenininha? A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, ele está mordendo o fio do botijão. Bebe nada lá. Bebe nada, Ju. Nossa. Isadora. A curiosa. É isso aí. Olha isso! Agora se põe no chão Olha está tudo como se lhes seguiu Eleceu com água. Veio essa работa! Ele chegou pelo dee! Olha e ele foi o hospital Deix Rosa.